Existe um modelo de financiamento chamado InovaCred, que é um financiamento do governo federal com taxas de juros mais baixas, acho que Selic mais 2,5 ao ano, então tem uma taxa bem compensativa, uma taxa bem competitiva de mercado e que é interessante. Mas o que isso tem a ver com a lei do bem? Bem, dentro do InovaCred existe um modelo de financiamento diferenciado que chama InovaCred Express, que automaticamente aquele empresário, aquela empresa que está enquadrada e consegue comprovar que utiliza do benefício da lei do bem, tem automaticamente pré-aprovado um capital de giro de aproximadamente 2 milhões de reais. Então pessoal, isso é só mais uma forma de mostrar para vocês como a contabilidade ligada à estratégia da empresa pode ser importante. Imagina só, você poder oferecer para o seu cliente uma redução tributária, mostrar para ele que ele pode inovar muito mais de forma competitiva, que ele pode contratar inovação de empresas menores e que além de tudo isso ele pode utilizar da própria lei do bem para conseguir empréstimos pré-aprovados a uma taxa muito mais baixa. O valor disso para o empresário vai muito além de qualquer consultoria de gestão simplesmente, vai muito além da contabilidade. Isso é o que a gente chama de contabilidade estratégica.